Vai ser enterrado em Minas Gerais o turista que morreu afogado na Chapada dos Viadeiros. A gente vai agora com o Douglas Fernandes, que tem mais informações. A família dele é de Minas, mas ele morava em Brasília, né Douglas? Boa noite pra você. Exatamente, Nayara. Boa noite pra você, boa noite pro Magno, boa noite novamente pro pessoal de casa. Além de tudo, o Matheus de Paula, ele era pesquisador e fazia doutorado na Universidade Federal de Lavras. E com frequência, ele ia até a Chapada dos Viadeiros. Neste fim de semana, ele foi com alguns amigos ali para a Cachoeira da Muralha, onde ainda não se sabe como, ele se desequilibrou de um banco de areia e caiu numa forte correnteza do Rio dos Couros, quando foi levado para uma parte profunda do rio. Um amigo de Matheus ainda tentou socorrê-lo, mas sem sucesso. O Matheus acabou ficando cerca de 5 a 10 minutos submerso. Ele foi retirado do Rio dos Couros com a ajuda de uma corda, levado ali para as margens. E neste momento, guias e também moradores e médicos que estavam ali no local, tentaram fazer a reanimação, mas sem sucesso, e ele acabou morrendo naquele local. Em nota, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, a SEMAD, lamentou o ocorrido com o turista e disse também que está solidário à família nesse momento tão difícil. Matheus foi levado, o corpo dele, para Minas Gerais, mas detalhes do enterro não foram divulgados. Matheus foi levado, mas detalhes do enterro não foram divulgados.